Babilônia de Atibaia Tem uma lá na frente já 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 Só idolatria E aí E aí Tem uma lá na frente já E aí E aí É isso aí E aí Tem uma lá na frente já Já E aí E aí E aí Capela da Fátima E aí 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 E aí